Promovido pela Universidade do Estado da Bahia, o primeiro encontro de fóruns de ciências sociais, ciências da vida, ciências exatas e da terra, aconteceu entre os dias 15 e 17 de setembro, sob coordenação da professora Kátia Marise, pró-reitora de graduação da Uneb. O encontro presencial que nós estamos realizando hoje é de três fóruns diárias. O fórum de ciências sociais, o fórum de ciências exatas da terra e o fórum de ciências da vida. Esses fóruns foram implantados desde março deste ano como um locus de discussão do desenvolvimento dos currículos dos cursos de graduação. São fóruns permanentes e que eles têm várias atividades, entre elas os encontros presenciais. O objetivo principal desse fórum é justamente o acompanhamento do desenvolvimento dos cursos de graduação, tendo como eixo central os currículos. No segundo dia, o evento contou com a presença dos palestrantes professor Ivan Novaes e professor Eliane Maria da Silva. Ela destacou a importância de se discutir a reformulação dos currículos acadêmicos, com o objetivo de valorizar a relação entre a universidade e os espaços de trabalho dos futuros profissionais. A minha fala foi no sentido de nos perguntarmos qual o papel desse professor da universidade para que se produza currículos mais integrados, mais flexíveis, que se reconheça vários espaços de aprendizagem, para que esses alunos se antecipem, eles conheçam o locus de trabalho de forma mais cedo, não cheguem nos espaços de trabalho apenas no final do curso, mas que comece a aproximação no início do semestre. A temática traz a docência para a licenciatura como campo potente, ou seja, é preciso que a licenciatura assuma que a docência é o seu foco maior de atuação. Então a fala foi nessa direção. O professor Ivan Novaes falou sobre o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD. Esse evento foi muito oportuno, porque tivemos a possibilidade de ter uma discussão mais aprofundada sobre o ENAD, sobre as etapas que envolvem o ENAD, e sobretudo sobre a responsabilidade de cada coordenador com cada etapa do ENAD. Professores, coordenadores de curso e diretores de departamentos participaram do encontro, discutiram sobre o panorama atual do espaço acadêmico e deram sugestões de melhorias. Nós estamos aqui nesse evento muito satisfeitos de ver a integração que a gente está conseguindo com essas atividades que a Prograde tem proporcionado para os coordenadores de curso. Então tem sido muito importante discutir currículo, acho que para todos nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí